Boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo chegando no canal. E gente, olha onde eu estou, estou aqui na Pira do Rio, nessa empecidão, gente. Hoje nós descemos aqui, estava ali na casa da minha mãe, meu pai mora aqui perto, né? Aí veio com a minha esposa, vamos ver um pouquinho lá na prainha, pra gente mostrar o rio, né? E ontem, gente, eu tinha gravado aí uns pedacinhos que eu vou estar mostrando pra vocês aí no começo do vídeo, né? A tempestade que deu aqui, a ventania de poeira, gente, levantou uma ventania, apesar que eu não gravei ainda, assim, a ventania mesmo, nem sim, né? Mas eu acho que vai dar pra vocês ver um pedacinho aí de temporal, da ventania que levantou, que foi bem assustador aqui pra nós na cidade de Itapura. E aí, gente, minha casa sujou tudo, encheu de terra, chão, a casa tudo, ficou tudo vermelho de terra. E logo depois já deu uma chuva, e cinco minutos depois o tempo ficou lindo, como se não tivesse dado aquele temporal, aquela ventania, tudo bonito aí que vocês vão ver aí também no vídeo. E aí, hoje eu andando aqui na cidade, gravei uns pedacinhos dos estragos que tiveram aí, né? Que passou alguns deles que caíam, teve lugar que caiu árvores aqui, mas se eu ver, eu vou mostrar pra vocês. Mas aí eu vim aqui na beirada do rio, né? Pra gravar aqui, e aí eu falei, por que não começar o vídeo aqui já na beirada do rio, né, gente? Tá tão gostoso aqui, ó, tá nublado, provavelmente vai descer água daqui a pouquinho, pode ser que eu me engane, né, que vai chover. Mas eu acho que a gente vai ver, porque ele tá armado pra chuva, vai ser tão gostoso, ó, você vê que meus cabelos tão voando aí com a ventania, ó. Olha a situação, gente. Mas tá gostoso, ó. Eu tenho um barco que tá indo ali pescar, né? E tá cheio de água-pés aqui que tá fazendo pra vocês pedacinhos também. Olha, gente, o barulho do barco, só indo pescar. E o cabelo aqui está voando, então vocês relevem aí a bagunça do cabelo, os cabelos vazados. Ali tá meu esposo. Cadê? Tá? Então, gente, vou tentar ver se vocês ainda tem um gavião ali, vou tentar mostrar pra vocês se o gavião tá ensinando o poste. Olha, gente, o gavião. Gente, vai só uma ventania aqui, e eu fico com os cabelos soltos, eu fico bacana. Olha, gente, que tamanho de gavião. É gavião, amor? É, né? E se eu tô rizada? É porque o urubu, eu sou bom. Não conheço gavião e urubu, não. Credo, bem, eu vi que era o urubu que tava voando. Você é pouco. Gente, olha o urubu que tá ali, ó. Você é cheio de graça. Gente, meu esposo falou assim que ele ficou me enganando que era a gavião. Aí agora fala que é o urubu. Eu não sei o que vai dar. Ele tava voando, eu vi que era um urubu, mas aí eu não vi que era... Mas é isso, gente, ó, é um urubu, tá? E aqui é o rio imenso. Olha como que tá, gente. Deixa eu ver. E é isso, gente. Eu acho que agora eu vou... Isso, né? Que lugar lindo, né, gente? Mesmo que tá assim, fechado o tempo, né? Isso tá bonito. É gostoso de ver, né? Uma paz. Uma paz que transmite. E o ar, gente, e o cheiro, né? Um cheiro gostoso, um ar puro, né? Um cheiro puro. Ó, tem um barulho de barco vindo, que acho que a turma já terminou de pescar e tá vindo. Árvores. Vai vir mais chuva ali ainda. Ali é o nosso carro. Isso. Olha, gente, como que tá o rio. Olá, meus amores. Boa tarde, gente. Gravei aí a gente na prainha, né? Mostrando lá o tempo. Isso foi domingo. E aí, mostrei um pedaço pra vocês. E tava falando da tempestade que aconteceu no sábado. Aconteceu uma ventania aqui. No sábado, dava até medo. E meu esposo tinha ido pescar. E aí, gente, acho que dez minutos que ele tinha chegado, veio aquela ventania de poeira. Mas uma ventania. E eu esqueci de pegar o celular pra gravar. Quando eu lembrei, já tava aquela ventania já de chuva. Que eu vou estar mostrando aí agora no próximo vídeo aí que vocês veem. Então, aparecer aqui hoje pra dar uma explicação melhor do vídeo. Pra não ficar assim um vídeo confuso. Mostrando o domingo e o sábado. Assim, aquela mistureira, né? E aí eu falei assim, eu vou gravar um pedacinho. Avisando, né? Que agora o que vai passar aqui na frente é o que aconteceu no sábado, gente. Uma ventania, uma chuva que Deus dava. E muito medo também, gente. Muito medo. Teve lugar que caiu árvores, né? E tem uns lugares que eu andei mostrando pra vocês aí. Que caiu da padaria da esquina lá. É isso, gente. E eu fiquei tão assim, nervosa, assustada. Que eu gritava. Eu falava muito alto, gente. Eu já sou de falar alto, né? E aí, então, me empolguei. Falei bastante alto aí. Aí vocês acompanham aí um pedacinho aí dessa chuva aí. Desse sus que já passou. Mas é isso. Espero que vocês gostem, né? Curte, comente aí. Já deixa like, gente. E é isso aí. Bora me acompanhar aí. Que tem mais vídeo pra vocês. Tá bom? Beijão. Gente, olha isso. Olha isso, pessoal. A minha flor caiu. Quanto, derruba a minha flor. Olha o vento que tá aqui, gente. Até medo. Gente, eu saí lá fora. Eu queria ter gravado vocês ver. A poeira que levantou. A poeira, gente. Vocês têm noção. Olha, gente. Gente, você olha. Socorro. Socorro. Mãe, já vem se eu tô aqui. Aqui eu fico com medo. Gente do céu. Tão... Tão medo aqui, gente. Gente do céu. Olha o seu celular ali, amor. Vai molhar. Tá vendo? Ei, tá vendo vocês, gente? Morro, que sucesso no rio, amor? Morro, que perigo. Gente, graças a Deus, minha esposa chegou agora. Então, a meia hora que ele chegou no rio. Ele tava no barco, no meio do rio. Eu ia tá aqui com o coração na mão. Que preocupação, né? Deus me livre. Pessoal, você tá no rio agora? Me livre, tá entretando? Meu Deus do céu. Gente do céu. Olha. Olha a minha flor. Ela é pesada. Ela caiu, gente. Olha aqui. Fique bastante. Ó. Foi assim, gente. De repente, viu? Gente, olha. Caiu, quebrou minha florzinha. Que figação. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, gente. Mas vocês podem ver a terra que veio. Mas veio um vermelhão que cobriu a cidade toda. Agora, ainda bem que deu uma chuva, porque daí a chuva faz igual a areia, vento. A minha cama tá cheia de terra. Gente, eu quero mostrar pra vocês como que tá agora. Depois de cinco minutos que passou aqui um vendaval, uma poeira, levando Itapura inteira para o céu ontem, agora surgiu esse maravilhoso sol. Gente, vê se pode. Cinco minutos agora eu tava morrendo de medo, tremendo na base. Aqui tava uma poeira, um vento. Tava carregando tudo. Tenho certeza que por aí deve ter estragado bastante coisa, porque o vento foi demais, gente. Demais o vento. E agora, cinco minutos depois, esse sol. Parece que não aconteceu nada. Entendeu? Vocês viram que a minha planta caiu, minhas coisas caiu, ó. Um monte de coisa ali, ó. As árvores, ó. Gente do céu. Olha isso aqui, ó. Agora há pouco eu queria ter visto aqui. Só vocês vendo, só vocês vendo pra crer. Como que tava aqui, gente? Vendo a val, a poeira. Não dava pra enxergar nada ali, ó. E agora está assim, ó. Ó. A natureza é incrível. Olha o céu como está. É isso, gente. Eu vi um susto, porque foi um susto. Um baque assim, ó. Fiquei morrendo de medo, ó. Pra vocês verem as folhas. Veio um vento, assim, gente. Carregando tudo, ó. Pra vocês verem essas mangas aqui, ó. Veio lá de cima, ó. Veio com tudo mesmo. O vento veio levando tudo. E agora está assim, ó. Assim. E é isso. Mas graças a Deus, acho que está todo mundo bem. Graças a Deus, né, gente? Ai. Graças a Deus. E é isso, pessoal. Depois eu venho mostrando mais alguma coisa aí da natureza pra vocês. Acompanhe. Não, eu só venho aqui. Gente, olha. Olha a chuva que deu. Fiz um estrago ali. Ó. Caiu, gente. Com a chuva que deu. A ventania que passou por aqui. Foi forte mesmo. É, então. Eu posso? Sai ali, moro. Eu posso? Eu fui aí. Olha, gente. Ali, ó. Caiu também, ó. Gente, então. Vocês viram aí? Que medo, né? Passamos medo aí, gente. Gente, e foi tudo assim, sabe? De repente, graças a Deus, que foi tudo muito rápido, né? Porque essa tempestade, ventania que deu de terra, levantando terra, ficou tudo vermelho. Aquela terra vermelha, que é aquela terra vermelha. Então, levantou que você cobria tudo. Não dá pra ver nada, gente. E aí, mas foi assim, tudo rápido. Porque se é alguma coisa assim, que demora, ia fazer um estrago na cidade. Tem noção. Mas Deus é maravilhoso, Ele guarda nós, né? E passamos esse susto aí, gente. E aí, gravei aí pra vocês, tá vendo, né? E é isso. Gravei um pedacinho aí, a gente indo ali na cidade. Um pouquinho que eu mostrei na avenida da cidade, né? Que tem ali a padaria, caiu aquelas coisas, cobertura da padaria, caiu tudo. E numa loja também. E é isso, gente. E aí, eu compartilhei aí um pedacinho pra vocês. E é isso. É uma coisa assim, triste, né? Mas é a natureza, né? E ninguém pode com a natureza. Só Deus mesmo, né? Pra nos guardar e proteger aí da tempestade, da ventania. E é isso, gente. Então, ó. Curte aí, deixa bastante like, gente. Se inscreva no meu canal, quem ainda não se inscreveu. Bora ser feliz aí comigo. Que eu vou trazer vários conteúdos aí pra vocês. E é isso. Ó. Um beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.